Item de número 17, processo 48.527.69.2014.61 Solicitação da Cocal Termoelétrica S.A. de revisão ou resolução dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da usina termoelétrica Cocal, decorrentes do leilão número 2 de 2005, Anel. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. O voto está disponibilizado na pasta de atualizações, estão todos expostos o voto. Então, por meio da resolução 560 de 2001, a Cocal, antiga denominação a Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Limitado, a antiga denominação da Cocal Termoelétrica S.A., localizada no município de Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a exploração da central geradora termoelétrica, o TE Cocal, com 3 tubos geradores a vapor, 1 de 1.200 kW em operação desde 82, 1 de 2.000 em operação desde 88 e 1 de 25.000 kW em operação desde agosto de 2001, totalizando, então, 28.200 kW de capacidade instalada e utiliza como combustível bagaço de cana de açúcar. Em decorrência do primeiro leilão de energia nova, objeto do edital de leilão nº 2.2005, a usina assumiu compromisso com o mercado regulado de entrega de 19 MW médios, cujo período de suprimento ele iniciou em 1º de janeiro de 2008. A Cocal, em 20 de maio de 2014, protocolou carta sem número, na qual foram peticionados os seguintes requerimentos. O reconhecimento dos eventos antes relatado para fim de resolução dos CCAR celebrados com a TE Cocal, decorrente do primeiro leilão, afastando-se a incidência de qualquer penalidade contratual, e, alternativamente ao pedido formulado no item acima, pede-se, então, que seja permitida a redução permanente dos montantes dos contratos em CCAR celebrados com a TE Cocal, decorrente do primeiro leilão de energia nova, de 19 MW médios para 10 MW médios, bem como a alteração do período de disponibilidade da usina de janeiro a dezembro, que foi a modalidade daquela época, para o período da safra, que é de maio a novembro, de forma a contemplar a real capacidade de geração da central geradora, garantindo, assim, a devida e verdadeira segurança energética almejada por esse sistema. Nesta hipótese, a UTE Cocal passaria a ter seu CVU igual ou muito próximo de zero, a exemplo de outras UTEs da biomassa, cuja geração acontece no período de safra. A Superintendência de Mercado, pela nota técnica 77, de 7 de agosto, analisou o pleito da Cocal. Em 21 de agosto, a Cocal protocolou carta sem número, na qual reformulou o pleito protocolizado em maio. Isso devido às interações que ocorreram nesse íter e com a própria Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado da ANEL. E assim, pelo Memorando 239, datado de hoje, complementou o exame do pleito da Cocal, é o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de um pleito de revisão ou resolução do CCAR em relação a essa UHE Cocal, que não foi objeto de exame por parte da Procuradoria, especificamente por essa deliberação, embora em 2012 a Procuradoria já tenha zerado o parecer 200, em que tratou também de questões decorrentes da resolução de contratos do CCAR, a Procuradoria entende que a matéria está no âmbito de competência da diretoria da ANEL, dos artigos do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, e está em condição de ser deliberada. As cláusulas 10 e 11 do CCAR, decorrentes do 1º Leilão de Energia Nova, assinado pelo detentor da outorga de autorização da UTE Cocal, que tratam respectivamente dos temas rescisão e responsabilidade e indenização, descrevem somente a possibilidade de destrato a critério da parte ad implante e rebatimentos desses eventuais rompimentos de acordo, considerando-se exclusivamente a hipótese de que sempre haverá uma parte inadimplente. Ou seja, não há previsão expressa de rescisão nas circunstâncias apresentadas pela Cocal, em que ambas as partes estão adimplentes. A SEM informou, na nota técnica 77, 2014, que em reunião com a Cocal em 25 de junho deste ano, o agente cientificara que pretendia continuar adimplente com as obrigações setoriais. Ressalvou, porém, que em razão da atual conjuntura de preço do mercado de curto prazo, o contrato apresentaria onerosidade excessiva, haja vista a necessidade de compra constante de energia não gerada na janela dos últimos 12 meses, em patamar de preço substancialmente mais alto que o negócio do leilão. Diante disso, uma das alternativas apresentadas pelo empreendedor seria a rescisão do CCAR. Ao analisar o caso, a SEM entendeu que não se poderia obrigar o agente a permanecer vinculado a contrato, que seguidamente contabilizava prejuízos. Em última instância, poderia representar risco financeiro não só a atividade de energia elétrica, como as demais atividades empresariais desenvolvidas pelo agente. A superintendência ressalvou, contudo, que a eventual rescisão contratual implicaria compensação financeira a ser paga pela parte interessada na rescisão em favor da outra parte. Ressalta-se que essa hipótese de rescisão e a correspondente indenização não estão previstas no contrato. Passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Cocal. A requerente argumentou que as condições que permitiriam sua participação no primeiro leilão de energia nova foram significativamente alteradas. Alegou que a geração de energia elétrica requerida pela UTECOCAL não correspondeu aos níveis estimados quando a elaboração do projeto que venceu o leilão. Por consequência, segundo a Cocal, a impossibilidade de geração de energia em montantes compatíveis com a garantia física inicialmente estipulada resultou na ocorrência constante de indisponibilidades. A sucessão dessas ocorrências implicou, por sua vez, a redução da garantia física nos termos da resolução da ANEL, comprometendo o atendimento regular dos CCARs firmados. O agente sustentou que a garantia física da usina era incompatível com a dimensionada na época do leilão e com os montantes comercializados. Dentre os fatos alegados como inesperados pelo empreendedor, destaca-se as restrições técnicas insuperáveis para a geração com o combustível alternativo no período entre safra, que era o cavaco de madeira, e a escassez do combustível principal, que é o bagaço da cana-de-açúcar. Com relação à suposta restrição técnica, o agente afirmou que a declaração de indisponibilidade mensal da usina para participação no leilão considerou a continuidade do suprimento de energia elétrica ao sistema durante todo o ano civil, inclusive durante os meses abrangidos pela intressrafa por meio de utilização de combustível suplementar, que seria o cavaco de madeira, conforme autorizado na outorga original. Além disso, justificou que, durante todo o período de suprimento, a COCAL não conseguiu garantir a geração por meio de combustível alternativo, pois havia restrições técnicas de cunho irreversível que inviabilizavam por completo a geração, o que teria sido atestado em parecer técnico relativo à operação das caldeiras. Desse modo, haveria comprometimento no atendimento regular ao CCAR, sobretudo no período entre safra, de dezembro a abril, período em que a geração de energia ocorreria exclusivamente com base no cavaco de madeira. O agente também frisou que se tratava de inviabilidade técnica permanente de geração de energia elétrica incompatível com a garantia física inicialmente estipulada e com o montante vendido no CCAR. Quanto aos argumentos, entende-se que a responsabilidade do empreendedor é implantar e operar o zino. Assim, ao participar do leilão, o ofertante deveria ter observado se possuía as condições requeridas para executar o serviço para o qual estava sendo contratado. O agente apensou ao pleito dois laudos que atestariam a inviabilidade técnica de geração com cavaco de madeira. O primeiro, realizado pelo fabricante da caldeira, apenas descreve que para as caldeiras operarem utilizando cavaco de madeira como combustível, seria necessário elaborar cálculos e estudos e, principalmente, promover a adequação do sistema de alimentação de combustível a adaptações que requeririam parada dos equipamentos durante a implantação. O segundo laudo, sem adentrar qualquer aspecto técnico, apenas ratificou o baixo rendimento e a inviabilidade de operação em regime permanente com cavaco e a exigência de que essa operação em regime permanente propiciasse a reformulação do projeto original com adequações significativas do mecanismo de alimentação, além da análise de viabilidade financeira de tal alteração. Diante desses fatos, infere-se que o empreendedor não esperava operar de fato com combustível suplementar, haja vista a idade avançada dos equipamentos instalados, alguns com mais de duas décadas de operação quando a participação do leilão, a declaração do fabricante que seria necessário elaborar cálculos e estudos para a operação com cavaco e a ratificação do baixo rendimento e a inviabilidade de operação em regime permanente com cavaco sem qualquer embasamento técnico e o reconhecimento da necessidade de adequações significativas para tal modalidade de operação. Além disso, verifica-se que o projeto não previu a operação em regime permanente, utilizando combustível suplementar. A SEM ponderou que o argumento relativo à escassez de combustível principal, bagaço de cana, foi abordado de forma bastante genérica pelo agente, que relatou que a região da usina fora acometida por longo período de estiagem que atingiu severamente a plantação de cana-de-açúcar. Tal fato teria sido reconhecido pela administração pública como situação anormal, conforme decreto declarando a existência de situação de emergência em razão da estiagem. Tal situação teria comprometido a produção do bagaço de cana, que serviria como combustível para o TECOCAL, e impossibilitando a aquisição desse insumo de outros produtores, o que reduziu consideravelmente a capacidade de geração da usina. A esse respeito, a SEM justificou que, pelo fato de a COCAL atuar no mercado de açúcar e álcool há várias décadas e ter passado por várias ocorrências semelhantes ao longo dos anos, deveria ter planejado melhor o modus operandi definido para situações excepcionais como essa. A COCAL também sustentou a onerosidade da inexequibilidade dos CCARs, alegando que não haveria perspectiva de reversão das circunstâncias relatadas oriundas de fatos imprevistos e fora do alcance da gestão do empreendedor. Sob tal argumento, a SEM alegou que o contrato só poderia ser considerado oneroso quando observado em todo o período de vigência, e não como pleite ou requerente somente em períodos espaços, com ocorrência de preços atípicos no mercado de curto prazo. Com efeito, o contrato só seria inexequível se não existissem outros meios para sua execução, ou o que, segundo a superintendência, não se aplica à COCAL. A SEM recomendou, com o que se concorda, não acatar os argumentos da COCAL para justificar o pleito de resolução do CCAR celebrados com a OTA COCAL decorrente do primeiro leilão, afastando a incidência de qualquer penalidade contratual baseada nas seguintes razões. O agente, ao participar do leilão, deveria ter elaborado sua proposta com base nas condições operativas da usina, considerando os dispêndios necessários ao atendimento do contrato, que a COCAL, frente às suas alegações, parece não ter realizado adequadamente. A SEM pontua que a complementação da energia contratada poderia ser feita mediante a celebração de contratos de compra de energia de recomposição de laço decorrente de indisponibilidade, que seria a solução de mercado amplamente utilizada pelos agentes, e que a ausência de geração de energia de recomposição de laço deveria imputar à requerente ressarcimento e penalidades a valores extremamente elevados para os primeiros meses de 2014, em razão do alto valor do PLD, porém não nos anos anteriores em que o CCAR estava vigente e o PLD estava em níveis baixos, e que o agente se beneficiou com a segurança de ter a receita paga pelos consumidores de energia elétrica por longo período, em razão do aumento circunstancial do PLD, o agente constatou que o CCAR passou a ser oneroso e inexequível. Entende-se, contudo, que a resolução do CCAR é possível mediante o pagamento pela COCAL do montante previsto na cláusula 11.1 do contrato. De 30% a receita fixa referente ao volume de energia contratada da usina pelo período remanescente entre a data de rescisão e o término do período de suprimento, limitado a um ano de faturamento. Segundo a 100%, o limite de um ano de faturamento seria aplicado à COCAL. Para tanto, deve-se considerar que, quando da aprovação da resolução 505 de 2012, que alterou, dentre outros pontos, a redação do artigo 2º da resolução 421 de 2010, a diretoria da ANEL decidiu que, no caso de empreendimentos em operação comercial, o encerramento antecipado do contrato por interveniência da ANEL ou suspensão de registro por parte da CCAR implicaria a recontratação por parte das distribuidoras no leilão existente, ou seja, no leilão A-1. Dessa forma, o montante reduzido deve ser considerado como o de reposição. E também foi definido que, se a distribuidora e o vendedor livremente acordassem o encerramento antecipado do contrato ou a redução da quantidade ou prazo, não seria reconhecida a exposição involuntária da distribuidora relativa aos montantes contratuais reduzidos. Ressalta-se que o aspecto importante do CCAR é a previsibilidade dos preços de energia elétrica para os consumidores cativos conectados aos distribuidores que contratam energia da UTECOCAL. Na situação atual, a tarifa dos consumidores está coberta pela energia dessa usina. Com a resolução dos contratos, o montante de energia equivalente ao proveniente da UTECOCAL terá que ser contratado no mercado de curto prazo e com a variabilidade dos preços. Entende-se que, na conjuntura atual de preço de energia elétrica no Brasil, é provável que os consumidores sejam onerados ao menos no curto prazo, pois as previsões de PLD de todos os submercados e patamares de carga apontam para preços superiores a R$ 500,00 em 2014. O preço de venda atualizado da UTECOCAL é, por sua vez, no produto 2008 T15 R$ 179,84, no qual foram negociados 10 MW, e R$ 202,76 para o produto 2009 T15, no qual foram negociados 9 MW. Então, dos R$ 19,00, R$ 9,00 custa R$ 202,00, e R$ 10,00 custa R$ 179,00. Dessa forma, a rescisão ou redução do fornecimento da UTECOCAL forçaria a aquisição da parcela correspondente a energia pelos consumidores no leilões a menos um. No último leilão, realizado em 2013, o preço alcançado foi o seguinte, produto 12 meses R$ 191,40, produto 24 meses R$ 165,20, produto 36 meses R$ 149,99. Verifica-se que os valores para os produtos de maior duração são inferiores aos produtos 2009 T15 e 2008 T15. Deve-se considerar, entretanto, a possibilidade de a energia não ser atendida no leilão a menos um, ficando as distribuidoras expostas à PLD, de forma involuntária, diga-se caso decorrente de leilão de decisão da ANEL. A Procuradoria da ANEL, no parecer 200, de 12 de abril de 2012, entendeu que multa por resolução contratual não pode ser compartilhada com o consumidor, por ausência de previsão normativa ou contratual nesse sentido. Assim, para atenuar o risco para os consumidores da rescisão contratual, considera-se necessário adicionar o valor da rescisão, o custo da energia reduzida valorada pela diferença entre o PLD e o preço da energia negociada pelo empreendedor nos CCARs, até o montante correspondente seja recontratado e entregue, em 2015, com a aquisição de energia proveniente do leilão de energia existente a menos um, a ser realizado, provavelmente, no final de 2014. Sob o ponto de vista do agente vendedor, essa rescisão implicaria o pagamento às distribuidoras com o do passivo nos meses em que o contrato estiver vigente até a contratação da energia. Como o pleito foi interposto em maio, assim considerou, para efeitos de simulação, a interrupção dos CCARs a partir de junho de 2014. E a tabela 1 estima o montante que deveria ser pago ao vendedor pela energia pactuada nos CCARs, e a tabela 2 a exposição máxima das distribuidoras ao PLD em caso de rescisão. Assim, ao se considerarem os PLDs médios realizados em junho e julho de 2014, bem como as provisões de PLD de agosto a dezembro de 2014, a quantia adicional a ser paga pelos consumidores em 2014, no caso de rescisão do CCAR, portanto, é estimada em R$ 35 milhões. Trata-se, portanto, de valor elevado, mas que deve ser considerado em eventual decisão favorável ao peito do vendedor. Nesse caso, entende-se que esse valor deveria ser ressarcido aos consumidores. Esse valor, acrescido de um ano de receita fixa, estimado hoje em aproximadamente R$ 6 milhões, estaria R$ 6 milhões, ainda que o valor fique restrito aos controladores e distribuidoras contratantes, resultaria em aproximadamente R$ 41,5 milhões de indenização. Em relação à segunda proposta do agente, a redução permanente dos montantes contratados no CCAR, celebrados pela UTE COCAL decorrente do primeiro leilão de 19 MW médios para 10 MW médios, bem como a alteração do período de disponibilidade da usina de janeiro a dezembro para a safra, de maio a novembro, assim apontou como solução mais viável, desde que fosse aplicada também a regra de recomposição de laço pelo empreendedor até o final de 2014, do montante a ser reduzido em 9 MW médios. A tabela 3 e 4 reproduzem o cálculo anterior de rescisão para a situação de redução de 9 MW médios do CCAR. Então nós temos as duas tabelas. E dessa forma, no caso da redução dos CCAR, o ressarcimento devido aos consumidores pelo vendedor em 2014 é estimado em R$ 15 milhões, aproximadamente. E diante da avaliação efetuada pela área técnica, a COCAL reformulou seu pleito nos seguintes termos. Manutenção do compromisso firmado no CCAR nas condições estabelecidas no 1º de 2014 e redução permanente dos montantes a partir de janeiro de 2015, ou seja, a redução não seria feita no íntere de 2014, sim começaria em janeiro de 2015. Os montantes contratuais seriam honrados até dezembro de 2014. A manutenção da disponibilidade mensal de energia preservando a entrega da energia no período de janeiro a dezembro, tal como previsto no contrato, porém com a redução do montante contratado de 19 MW médios para 5,86 MW médios e redução do contrato mediante a extinção do CCAR do produto 2009, que confere maior custo, ou seja, aquele de R$ 202,00, e o remanescente no produto 2008, que é aquele de R$ 178,00. Segundo a CEM, o preço de venda no leilão seria o R$ 179,00, e o R$ 179,00, e o R$ 184,00. Ao analisar tal pleito, a CEM apontou que o levantamento feito pela CCAR demonstrou que o agente não gerou, desde o início do suprimento, um montante suficiente para honrar seu contrato, 19 MW médios. Então aqui eu tenho o que foi entregue de 2008, 2009, 2010, 2013, até o ano de 2014. Então nós temos uma média aqui de MW médios, onde a empresa nunca conseguiu, por problema de combustível, atender os 19 MW médios. Entretanto, a empresa sempre esteve adimplente na CCAR. Isso nos permite deduzir que o agente opera no vermelho desde 2008. Diante de tais dados, a CEM inferiu que o pleito de redução contratual decorre de duas causas. O agente estima que não haverá disponibilidade de combustível suficiente para atender o contrato nos anos seguintes, e como consequência evita o ressarcimento de montantes não gerados em semanas de PLD elevado. Assim, a CEM recomendou, com o que se concorda, que fossem adicionadas as premissas propostas pelo agente às seguintes condicionantes, objetivando que o atendimento do pleito de redução do CCAR não implique prejuízo aos consumidores que hoje adquirem energia da Altea Cocal. Então, primeira, que a redução da energia física da Altea Cocal, ou seja, a primeira condicionante, também a redução da garantia física da Altea Cocal, proporcionalmente à diminuição do seu compromisso contratual. Assim, a garantia física de 26 MW médios, frente ao compromisso contratual de 2019, passaria para aproximadamente 8, diante do novo compromisso de 5,86. E redução da receita fixa do gerador, na mesma proporção do compromisso contratual, e vedação ao agente comercializar a diferença de laço que venha a ficar disponível em outros contratos, até a publicação de nova garantia física da Altea Cocal. Essa preocupação, ela decorre do seguinte sentido. O agente comprova que não tem combustível. Os dados da CCE, desde 2008 até 2014, demonstram que ele nunca conseguiu gerar, de fato, um montante contratado. Então, propõe-se aqui a redução do montante para a quantidade de combustível que hoje o agente detém, ou seja, de 19 para 5, para praticamente 6 MW médios. E aqui a preocupação é que, caso ele gere mais que 6, que ele não possa comercializar essa energia no ambiente livre. Então, daí, teria duas alternativas. Uma seria uma determinação que o que ele gerar acima de 6, até o estabelecido contrato de 19, mesmo o histórico já mostrando que isso nunca foi possível desde 2008, mas que iria obrigatoriamente ser comercializado no ambiente regulado. Só que a operacionalização disso pela CCE parece inexecuível. Então, a outra maneira de se ter essa trava é reduzindo a garantia física, que é o agente não tem mais o que comercializar. Então, toda a garantia física dele estaria comercializada no próprio contrato regulado. Dessa forma, faz-se necessário, então, que o agente apresente a NEO solicitação de redução de garantia física, tendo como base a disponibilidade de combustíveis que justificou a redução do montante de energia do CCR, até porque nós estamos reduzindo o contrato em função de não haver combustível, para que a NEO fundamente solicitação ao MME de publicação de nova garantia física para a UTE COCAL. Nessa situação, a CCE deve considerar a limitação de lastro, estimada em 8 megawatts médios, proporcional à redução da comercialização da UTE COCAL, até que seja emitido o competente ato pelo Ministério de Minas e Energia. E aqui também já está se exigindo que esse contrato seja cumprido até 2014, de tal sorte, se ter previsibilidade, de acordo com o regulamento da ANEL, para que essa energia seja resposta no leilão A-1, que ainda está por ocorrer. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2769.2014.61, A-1, voto por determinar a celebração de aditivo ao contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina COCAL, decorrente do leilão número 2, 2005, com o objetivo de extinguir o CCAR referente ao produto 2009-T15, a partir de 1º de janeiro de 2015, que seria aquele CCAR com um produto mais elevado, de R$ 202,00, reduzir o montante de energia referente ao contrato de 2008, de R$ 10,00, então, para R$ 5,86,00, o que é razoável, você vai subsistir um contrato que seja o mais barato para o consumidor, que está em um patamar de R$ 179,00, mais ou menos. E voto ainda por determinar a COCAL, em até 10 dias, que solicite redução da garantia física da usina, tendo como base a disponibilidade de combustível que justificou a redução do montante do contrato, para que a NEO fundamente solicitação à MME de publicação de nova garantia física, determinar a CCE que considerar a limitação de lastro estimada em 8 MW médios, proporcional à redução para comercialização da OTEC COCAL, até que seja emitido o competente ato pelo MME, e determinar assim que informe as distribuidoras que contrataram energia proveniente da OTEC COCAL sobre a alteração do CCAR e recomende que essas considerem na declaração de necessidades para o próximo leilão a menos um, o montante de energia correspondente ao que foi reduzido da OTEC COCAL. E ressalto que o pedido de redução da garantia física da OTEC COCAL a ser feito pelo agente em até 10 dias é condição necessária à implementação das demais decisões desse voto, que de outra forma ficam sem efeito, é o voto. Em discussão? André, primeiro eu queria elogiar a análise. Quando fizemos a reunião prévia, eu fiquei com algumas dúvidas que você, acho que tratou aqui, essencialmente a necessidade de ter redução de garantia física, e uma preocupação que eu tinha em relação a, no momento que se reconhece que um contrato não pode ser oneroso, também o abandono dele não pode ser sem custo. Então, mesmo que não haja uma previsão expressa no contrato em relação a essa forma de resolução, deveria tratar subsidiariamente das outras cláusulas e ver qual que se aplicaria de maneira mais adequada, no sentido de se preservar o espírito do contrato, que não tem como ser exaustivo, mas existe uma regra por trás. Então, esses contratos de longo prazo, especialmente quando se negocia uma garantia física e não energia, envolve um compromisso muito grande com uma análise correta do empreendedor. Então, não pode haver uma redução de contrato sem custo, sem perda. Na análise do seu voto, há referência à aplicação da penalidade da cláusula 11, que é 30% da receita fixa limitada a um ano. Isso, para mim, é claro e cristalino, que aplica a receita no caso do contrato que foi cancelado por inteiro. No segundo contrato, também haveria necessidade de recolhimento dessa multa. E aí, talvez fosse bom, eu não sei se no dispositivo, ou pelo menos no finalzinho da conclusão, deixar claro que não foi afastada essa necessidade de recolhimento. Quando vem a proposta de redução e de se esperar até 1º de janeiro de 2015, só se afasta aquela necessidade de indenização pela exposição nesse período, e que não seria possível contratar energia. Mas a aplicação da cláusula de rescisão da multa não é afastada. E eu acho que talvez um parágrafo deixando isso bastante claro aqui no finalzinho, seria adequado. Pois é, eu não entendi bem aqui, realmente, essa mesma questão da multa, porque, claro, ela está mencionada na análise, mas no final aqui, a sua ideia ou a sua proposta é no sentido de aplicar ou não a multa? Não, a minha proposta está considerando aplicar não, porque, pelo fato de estar tendo uma redução, e pelo fato de o agente ser obrigado a vigorar com esse contrato até o final desse ano, até o final de 2014. E dando previsibilidade para que os instrumentos regulatórios, ainda em tempo, permitam a contratação dessa energia no leilão a menos um, que é o dispositivo que hoje se pratica. Daí, em razão disso, a gente não está entendendo que não tem necessidade de aplicação da penalidade dos 30%. Essa também você estaria afastando? É, a gente não estaria colocando a penalidade, não. A proposta, pelo menos inicialmente, presumida aqui no voto. Mas esse aspecto não precisaria ter uma avaliação jurídica? Quer dizer, eu não sei como é uma previsão expressa no contrato, se a gente poderia deixar de aplicar esse dispositivo contratual. Não sei, uma dúvida, não sei se... É, a gente está tratando isso sempre como uma possibilidade de redução do contrato. Por isso que não estamos avaliando essa questão da multa dos 30%. É, bem, na verdade, um deles está sendo rescindido, não é? Eu entendi, não é? A cláusula do contrato não é tão específica ao que se pede, porque ele está querendo uma rescisão antes de haver inadimplência. Mas o que a cláusula estabelece é que a parte que, por sua ação ou omissão, dê causa à rescisão, e eu acho que ela está dando causa por uma ação, mesmo que não se tornou inadimplente, ela está pedindo a rescisão, por incorrer nas hipóteses tratadas na cláusula 9 e 10, que são aquelas de inadimplemento, ficará obrigada a pagar a outra parte sem prejuízo de perdas e danos, penalidades de multa por rescisão. Então, eu acho que faz sentido afastar as perdas e danos, mas a penalidade eu acho que deveria manter. Especialmente no contrato em que há a rescisão. Até porque eu não sei se vai adiantar a gente não aplicar isso, porque em situações como essa, esse contrato tem cláusula de arbitragem, as despesidoras acionam a arbitragem para fazer a cobrança dessa multa. Obrigado. 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 Acho que não seria, acho que está mal entendido, não é uma rescisão, é uma diminuição do contrato com preço mais alto, perto de zero. que foi o caminho que foi construído, que fica mais oneroso para a empresa, para a empresa seria até melhor a rescisão total. A multa seria bem melhor do que arcar durante o ano de 2014, com o PLD até o final do ano. Então foi construído para diminuir os dois contratos, o valor maior, perto de zero, e o outro, a diferença. Então não seria a rescisão, seria a diminuição. Entendi o argumento do senhor. E a Tiago, não sei se... Eu vou pedir vista. Bem, como o doutor Tiago é o primeiro a votar e ele já manifestou o pedido de vista, então fica com a vista pedida pelo diretor Tiago. Ok, próximo item.